Música Essas imagens que vocês vão acompanhar agora mostram um incêndio de altas proporções que aconteceu em uma residência na madrugada do último sábado no bairro Jardim Primavera, município de Sena Madureira. Esse incêndio foi criminoso e o principal suspeito de ter cometido é o ex-marido da vítima. A vítima, proprietária da residência, não teve o nome revelado, mas foi por volta das duas horas da manhã do sábado que o corpo de bombeiros do município de Sena Madureira foi acionado para conter esse incêndio nesta casa de madeira, de aproximadamente seis metros por cinco. A residência possuía quatro cômodos e um banheiro conjugado em alvenaria. E aí os bombeiros montaram uma bomba armar com duas linhas e após isso foi iniciado o trabalho de combate às chamas. Deu bastante trabalho para os homens do corpo de bombeiros e apesar de todo o esforço envolvido, os bombeiros inclusive utilizaram sete mil litros de água para tentar controlar o incêndio e atuaram por cerca de uma hora do local. E mesmo com todo esse trabalho, infelizmente, a casa foi totalmente perdida pelo fogo. Como vocês acompanham nas imagens, as chamas tomaram grandes proporções e aí deu perca total na residência, infelizmente. Agora o caso será investigado pela polícia, porque se foi realmente um incêndio criminoso, é preciso identificar o culpado. Como eu falei, o principal suspeito é o ex-marido da proprietária da residência, mas a polícia ainda fará uma investigação a fundo para responsabilizar este culpado. Com imagem de Jair Alves, Aline Rocha para o Gazeta Alerta. Com imagem de Jair Alves, 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 Alves.